Boa tarde galera, agora nesse momento nós vamos fazer a recuperação dos para-choques aqui ó, é um para-choque mais caro né, nós vamos recuperar os para-choques aqui, ele detonou pra caramba né agora eu vou desmerilar ele fazer a porta desmerilar ele todinho pra fazer a aderência, senão não dá aderência não é desmerilar ele todinho pra fazer o serviço agora terminou o primeiro procedimento que era lixar né, lixar o para-choque lá de dentro e lá de fora, lá de dentro também foi lixado, que é onde pra dar aderência, agora nós vamos fazer o procedimento da emenda né, fazer o procedimento pega ele aqui, aí ó vem o procedimento agora fazendo emenda com grampeador, esse grampeador aqui é grampeador de palco de móveis, você vem grampeando alinha direitinho vai grampeando ó esse é o procedimento, vai grampeando depois só rebater os grampos aí e passar o vedachoque aí eu vou terminar o vídeo aqui, fazendo ele né, tá bem quebrado né, vou resolver isso aqui, passo passo a passo vocês, beleza? aí terminamos a parte da recuperação do para-choque né, esmerilamos tudo aqui grampeamos né, fizemos o sistema do grampeamento grampeamos tudo, né, lá de cá e lá de cá nós rebatemos, fizemos o procedimento de lixação senão não consegue aderência do material que vai ser colocado aqui que é o vedachoque né, todos os procedimentos foram feitos foram rebatidos os grampos né, coloco as peças e rebate o grampo com o martelo normalmente como rebate é puxo um pra cá e o outro pra lá ó puxo pra cá e o outro pra lá esse é o procedimento que é feito aí pra execução do serviço né, agora tá, só agora colocar o vedachoque esperar secar e depois esmerilar aí vou passando aí, passo a passo pra vocês vou pegar e ficou liadinho ó, o para-choque, eu tô perfeito tudo de acordo com já ser feito, ó aí vou passando passo a passo pra vocês aí, beleza? depois da finalização do vedachoque fez o sistema aqui, colou, né colagem, tudo, colou passou o vedachoque com a casmanta agora vem agora esmerilando tirando o excesso do do que tá passando dos grampos agora chegando na reta final, né passamos a massa poliestra né, esse procedimento final já lixei todinho passei a massa poliestra e agora fazer o acabamento agora de prime e o procedimento de tinta né, foi dado aí o serviço completo né, agora finalização agora do serviço é esse aí o passo é esse ficou a ondulação ficou tudo perfeitinha né, tô os acabamentos direitinho agora é só lixar agora e fazer o procedimento beleza? fez?